Estão ao vivo? Estou iniciando aqui Estão ao vivo? Live do corte Tamo no tamo Eu braçadinho Então beleza Então vamos lá Percussão hoje Olha só Um groove Hip hop Com o tempero brasileiro da percussão O ovinho Conhece o ovinho? É o ovinho O ovinho Olha só Olha o bolsominio Bolsominio olha só Bolsominio escuta essa Meus ovo é vermelho Meus ovo é vermelho E faz barulho Ovinho Fazer sambinha Mal baratinha Mal baratinha Bonitinha Não é? A gente começa no pique Tipo o cascabel também né? Tipo o chocalho de cascabel né? Ha 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 Fala sério É Meus ovo é vermelho Meus ovo é vermelho Bolsominio é isso Será que vocês vão aparecer aqui hoje? Começando mais uma live no ponte Saudações a todos vocês Queridos Rejane Cerveira Quase lhe cerveja André Luiz de Sousa Cecília Maria Oliveira Concita Cotrim Maria Helena Fortes Alberto Sousa Santos Um cachorrinho fazendo um coração Vilma Brandão Cris Sousa Tom Asaquino Saudações Jailson Romão Jorge Albuquerque Só gente linda Com nomes bonitos Mas cuidado hein? Tem gente que anda com gente rica demais Né? Tem que tomar cuidado com a companhia Não pode andar com gente muito cheia de dinheiro Primeiro que esse pessoal é muito burro, violento Não anda com gente cheia de dinheiro Não faz isso Anda no povo Anda no meio do povo Pega o busão Pega o metrô É Sabe? Vai na feira É Andar com o povo Eu faço questão Quero deixar isso muito claro pra vocês Essas rodinhas Mais sofisticadas Aí dos condomínios da vida E tudo mais Perigoso Tipo de coisa É perigosa Emburrece a gente Emburrece Deixa a gente com preconceito Pessoal que tem um salário muito alto É problemático Né? Tem as exceções Raras exceções Mas em geral Quem ganha muito dinheiro Ou quem ganha mais do que precisa É Não tem como Constituir Algum tipo de caráter social Lamento informar Né? É Quando você tem democracia Quando você tem É Um processo virtuoso Soberano De um país Que É Contamina positivamente A tua identidade Eventualmente A classe A Vai conseguir ter algum tipo De conexão Com a realidade E vai ser humana E pode ser até Boazinha Mas Quando tem sangue Nas ruas O Barão de Hot Shield Né? Ele dizia Quando tem sangue Nas ruas Compre imóveis Aqui A classe média Brasileira E a elite Quando tem sangue Nas ruas Seja mais violento Essa que é a regra Da classe média Brasileira Seja mais violento Seja mais exclusivo Pise mais nas pessoas Humilhe mais as pessoas É assim que funciona Infelizmente Sociologia brasileira Psicologia do brasileiro É É delicada É complexa É heterogênea Tava aqui pensando Hoje Quando eu faço os meus Circulo pela Pela cidade Enfim Pelos lugares Eu percebo o seguinte É terrível isso Né? Terrível É Existe Existe uma contrapartida Também Do povo humilde Trabalhador Né? O povo humilde Trabalhador brasileiro É muito bem comportado O povo humilde Trabalhador brasileiro Gosta de obedecer Ele gosta de falar Se é o doutor Né? Essa Era exatamente Essa Tradição Terrível Pra todos nós Do Do cara que se humilha Porque ele acha que isso é Ter boa educação Porque é Uma cultura ancestral Que se impregnou Na ideia Do Brasil Ele chama Seu doutor Frentista Pôs de gasolina Trabalhador Chama o cara que vai abastecer Lá Ô doutor Quanto que vai doutor? É Sempre assim E ainda E tem advogado Que entra até na justiça Pra ser chamado De doutor Pequenos burgueses Nós somos compostos Por essa Infame Segmento social Mas o que eu quero dizer É que justamente Esse traço Do brasileiro De subserviência Tava sendo combatido E com muito sucesso Pelos governos democráticos Do PT O brasileiro Não abaixava Mais a cabeça E isso Irritou demais A nossa elite E a nossa classe média Não abaixava a cabeça Evidentemente Porque sabia Que era muito mais competente Inclusive intelectualmente Fisicamente E intelectualmente O povo Trabalhador É muito melhor É muito melhor Que a classe média Abastada E que é a elite brasileira Né Esse pessoal Herda Os seus Né O seu patrimônio É uma Uma lógica Da herança É uma lógica Da perpetuação Também é patrimonialista Mas é sobretudo Escravocrata E É Tem No seu DNA O desejo De humilhar as pessoas Eu me lembro Um depoimento Acho que foi do Gessé Souza Gessé Souza Deu uma entrevista Recente pra Folha de São Paulo Falando do livro dele novo Que ainda não Não comprei Mas logo Vou ter em mãos Pra comentar com vocês Que é a classe média No espelho É Dizendo que tava Num restaurante É E que Tinha um casal Do lado dele Né Humilhando o garçom Dizendo Você faz um trabalho horrível Xingando o cara O brasileiro é muito assim A elite brasileira é muito assim Gosta de humilhar o garçom Gosta de humilhar O frentista do posto Todos os trabalhos Todos os trabalhadores Aí que lidam com o público No dia a dia Né A atendente de supermercado É a cara da elite brasileira Então Se você anda com essas pessoas Entendeu? É Se você tá Se a sua rotina Se o seu trabalho Evidentemente Não dá pra Não dá pra ter tudo Que se quer Né Nós trabalhamos E nós convivemos Com pessoas Enfim Das mais diversas Aí no espectro Da política Da ideologia Das tendências Mas Não dá pra se ter Uma noção Primeiro lugar Da realidade Segundo lugar Da percepção Com relação ao governo Bolsonaro E eu posso dizer pra vocês Você tem que buscar Você tem que garimpar Você tem que buscar O Milton Nascimento O Milton Nascimento diz assim Todo artista tem que ir Onde o povo está Eu acho que Não é todo artista Que tem que ir Onde o povo está É todo Todo cidadão Tem que ir Onde o povo está Nós temos de ir atrás do povo Nós temos que conversar Com o pessoal do mercadão Do supermercado Em vez de humilhar A caixa Do supermercado Dá um sorriso pra ela Conversa Pergunta como é que está Em vez de humilhar O cara do posto Pergunta pra ele Como é que está Está vendendo muita gasolina O preço da gasolina Vai baixar Como é que está O que você está achando Que aí o brasileiro Tem a mania de humilhar De pisar nas pessoas Isso é horrível Sufocante Sufocante Então evidentemente Esses bairros mais chiques Higienópolis Ipanema Leblon Você circula Morumbi Por esses lugares Evidentemente Você não vai ter acesso Ao Brasil real Você vai ter acesso A esse Brasil Que é real Mas que é surreal É um Brasil É um Brasil Violento Psicologicamente Violento Mentalmente Violento E que é A mãe de todas As outras violências É porque Essas pessoas Gostam de humilhar As outras Que você tenha O pior sistema Carcerário do mundo E que a situação No Brasil Veja O Sérgio Moro Com o Gari Alberto Souza Santos Exatamente O Sérgio Com as domésticas Com as diaristas Patrão e patroa Adora esculachar Uma diarista No Brasil Ficaram putos Da vida Quando a Dilma Rousseff Regulamentou a profissão Que tinha que pagar Direito É uma herança Muito difícil Tem dúvida Nenhuma disso E aí Por outro lado Nós A cultura brasileira Inoculou Nesse povo Trabalhador humilde Que é honesto Que é inteligente Que busca o seu futuro Inoculou Secularmente Uma Ideologia Uma concepção Subserviente Eles acham Que é sinônimo De educação Chamar de doutor E aí Você tem Desdobramentos Dessa posição Né Você Você É Basicamente O que acontece Você irradia isso Para todas as outras Práticas Outras práticas sociais É O brasileiro Está lá Sofrendo na fila do banco Mais de uma hora Que é proibido por lei Mas ele fica Ele faz uma cara feia Ele bufa Ele fica Aí botam ele Noutra Noutra fila Para pegar uma senha Para pegar E Para ir depois Na fila Do caixa Quer dizer São várias Violações Até do bom senso Que expõem o povo Trabalhador Que o povo Trabalhador Vai ao banco Quem ganha Muito bem Quem ganha Acima de 20 mil reais Até 10 mil Nem vai no banco mais É tudo É tudo débito automático Né Nem Não quer nem saber de nada Não usa nem dinheiro físico mais Eu sou meio jurástico ainda Eu faço tudo igualzinho Ao que nós fazíamos Há 20 anos atrás É Então É E veja Isso tem uma questão social Quer dizer Você vai cada vez mais A tecnologia Ela vai cada vez mais É Empurrando as pessoas Para bolhas Né Pessoal fala de bolhas Na internet Mas a bolha Realmente É a bolha Tecnológica Dos caixas Eletrônicos Né Você não precisa mais Ter contato Com as pessoas Para poder Enfim Fazer as suas Pagar as suas contas As suas obrigações E tudo mais Então Essa Essa coisa Eu A cena que eu vi Que eu pensei nisso Que me deixou muito Que me deixou preocupado Me deixou triste E tal É assim É uma fila Pregar uma senha No banco Absolutamente Desnecessária É E as pessoas Adorando Ficar na fila Né Achando que aquilo E daí O cara que está na frente Que é atendido Ele fica conversando Com a pessoa Né Com a atendente Em vez de fazer jogo rápido Para todo mundo ser atendido Quer dizer O povo humilde Trabalhador Honesto Que percebe As questões Do mundo Do Brasil Do país Democracia Ele está Ele está imerso Ainda numa Né Ainda mais agora Depois de 3 anos De degradação Absoluta Da nossa democracia Depois na verdade De 4 anos Porque desde que a Dilma Venceu As eleições Do Aécio Neves O Brasil Entrou num estado De Colapso Político-social É Então você A questão do altruísmo De um ajudar o outro De ter o bom senso Mas tudo isso Passa ao largo E parece que as pessoas Até gostam de sofrer Sofrer nas mãos Desse sistema Desumano E desse sistema Escroto Que o Bolsonarismo Agora pretende aprofundar Bom Hoje Eu quero falar pra vocês Vamos lá Tá na live do Conde Tá tocando musiquinha ainda Tá Live do Conde Lula livre Fala sério É o grupo É Preparei pra vocês Hoje Então Uma reflexão Sobre ideologia Ideologia É Eu não quero uma pra viver Não essa Que tá no horizonte agora Uma coisa É Muito É Hoje Hoje com O desenrolado do noticiário Percebi uma coisa Que O que que é Como a gente pode ir definindo O bolsonarismo É É É muito estranho Eu me lembrei Imediatamente Por associação livre Da revolução cultural Do Mao Tse Tung É Por que? Guardadas As Múltiplas diferenças E tudo mais É Eu Eu Assim Se me perguntarem Pô Conde Você não é socialista? Não Não sou socialista Pô Conde Você não é comunista? Não Não sou comunista Não sou socialista Não sou comunista Eu sou Lula Eu acho muito melhor Do que tudo isso Junto Né Acho que Lula é melhor Do que o socialismo Do que o comunismo Acho que é muito mais louco Muito mais interessante Né Então eu tenho Digamos assim A liberdade de expressão Pra poder Mas evidentemente Eu tô muito mais próximo Ao socialismo E ao comunismo Contemporâneo Vamos dizer assim Né Que O comunismo Lá dos anos 50 e 60 Nós sabemos Que tem aí As questões De violência Tem gente que é fã Do Stalin Até hoje Né Você tem Você tem questões Assim Com as quais Eu não compartilho Realmente É É preciso Essa autocrítica É preciso fazer Pra poder Deixar as claras Porque por exemplo O partido da Manuela PC do B no Brasil É um partido Sensacional Com pautas Absolutamente Contemporâneas Tem nada a ver Com o comunismo Romântico Dos anos 50 Acho que a gente Precisa É Avançar Né Não pode ficar lá atrás Quem fica lá atrás Quem combate O comunismo Dos anos 50 É o Bolsonaro Ele é um anticomunista Dos anos Mas o comunismo Que ele combate Não é o comunismo Da Manuela Que é um comunismo Moderno Conectado Com a realidade Inclusive Com todas as superações Com a própria Eu me lembro da Manuela No Roda Viva O pessoal lá Né Na bancada Do Roda Viva Tentando Tentando associar A Manuela Ao comunismo Dos anos 40 Pedindo pra ela Fazer autocrítica Do comunismo Lá de trás Não dá né gente Vamos 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 ter um pouco De honestidade Intelectual O que evidentemente Esse pessoal Não tem É Então Eu quero dizer isso Porque Tem muita gente Que é entusiasta Da própria Revolução cultural Do Mao Tse Tung É muito delicado É um terreno Minado Você Produzir crítica A esses Episódios Históricos Nós sabemos Que a China Você teve Uma Uma gravíssima Questão de fome Da China Que milhões Morreram Antes da revolução Cultural A crise de fome De 1961 Não sei se foi 58 Ou 61 É E aí Enfim São São contingências São São movimentações Que são quase que Espontâneas Diante de um sistema De governo Que na China Era comunista Teve de fazer Ali umas adequações E O que houve Na revolução Cultural Do Mao Tse Tung É Expurgos Perseguição Praticamente a universidade O ensino superior Foi Até onde eu sei Tá Até onde eu sei Nas narrativas Que nos chegam Aqui Foi Foi fortemente Atacado Porque Aquela A chamada Revolução Chinesa Tinha uma Tinha uma Um princípio Né Uma intenção De Represar A A crítica Ao próprio Regime Né Basicamente Entre tantas Outras Muitas coisas Mas basicamente Isso Então Houve expurgos Né De cargos Dentro do Partido Comunista É Houve Houve Eu anotei Aqui Teve uma Segundo Nos consta Um anti-intelectualismo Muito forte É Não vamos Nos iludir Não faz muito tempo Nós assistimos A China é a coqueluche Hoje do mundo Capitalista É o país Mais poderoso Do mundo Pela população Que tem Por tudo Por tudo Que consome Do mundo Todo A China Sim Não tem como Você escapar Digamos assim Da Liderança Que ela exerce No No mercado Internacional É Ela pareia Com os Estados Unidos Nessa liderança Com outras Complexidades É Mas não vamos Esquecer Não faz muito Tempo Nós vimos Um estudante Lembra do estudante Chinês Que ficou na frente Do tanque E o tanque Ficou daquele jeito Lá E o estudante Ali Encarando Aquele problema De violência Que a China Estava vivendo Nos anos 80 Então Tem Nós temos ali Um autoritarismo Evidentemente Partido único Tem eleição Na China Tem as eleições Internas ali Do parlamento Chinês Enfim É uma questão É uma questão Para Para as democracias E para o pensamento Temos de lidar Com a China Como nós vamos lidar Com a China Acho muito estranho Também Mas o que eu quero dizer Eu quero só contextualizar A minha A minha percepção Com o bolsonarismo Agora no Brasil Que é uma questão Assim Eles querem mexer Em tudo Ao mesmo tempo Querem fazer tudo Ao mesmo tempo Então Supostamente Nós ainda estamos Numa democracia Mas na prática Nós estamos vivendo Uma espécie de culto A personalidade Sem futuro Evidentemente Culto a personalidade E aí você tem Justamente As mesmas coisas Que você teve Na China Nos anos 60 Olha que curioso Isso Veja Eu realmente Não estou aqui Para dizer coisas Que já foram ditas Eu quero dizer Coisas novas Para Para trazer Um respiro Um oxigênio Para a nossa rotina De pensamento E de percepção Das coisas do mundo Políticas Estou fazendo Uma comparação Acreditem ou não Do bolsonarismo Hoje Contemporâneo Brasileiro 2018 Com a revolução Chinesa De 1966 Do Mao Tse Tung Guardadas as diferenças Mas estruturalmente Falando Ataque aos intelectuais Perseguição A ensino superior Culto a personalidade Caça às bruxas Eliminacionismo Muita gente Morreu na China Assassinada Com a revolução cultural Gente que não queria Participar Dessa revolução cultural Como na China Não era democracia Mesmo Digamos que isso Estaria no preço Ali da estrutura Social Que estava ali Se configurando Agora o Brasil Supostamente ainda É uma democracia Mas muita gente Está morrendo em função Dessa violência Que Repito Teve início Quando a Dilma Venceu do Aécio Neves Em 2014 Quando Toda a classe Política brasileira Empresariado E elite brasileira Passou a Sabotar O Brasil Não é nem Sabotar A Dilma Rousseff Eles foram Sabotar O Brasil O Eduardo Cunha Com suas Pautas Bomba Não estava Sabotando A Dilma Rousseff Estava sabotando O Brasil Estava sabotando A Dilma Junto Porque a Dilma Era o Brasil É o governo Legítimo Soberano Que estava Eleito Então nós Realmente Merecemos Porque somos A sociedade Brasileira Nós elegemos O Eduardo Cunha Todos nós Elegemos O Geddel Vieira Lima Todos nós Elegemos A bancada Da Bala A bancada Da Bíblia A bancada Evangélica Que tem um Comportamento Muito estranho E nós Elegemos Então a responsabilidade É nossa Nós somos um país Temos de entender Isso E quem é Da esquerda Progressista Entende Porque gosta De travar Os desafios Da discussão Nós É muito Um grande simulacro Que fizeram Do PT É que o PT Queria ser hegemônico É o despeito Do Ciro Gomes Coitado do Ciro Gomes O cara já está Morto Enterrado Mas assim É o despeito Que ele sente Do PT Ele acha que o PT Quer ser hegemônico Não é Não é isso Ciro Desculpa Mas não é isso É que assim A configuração Social Política Do PT Faz com que ele Seja um partido Com alta conexão Com a sociedade Brasileira Inteira Em todos os seus Segmentos Certamente É natural É natural Que ele seja Hegemônico Do ponto de vista De ter a Segunda maior Bancada da Câmara Eu acho que Eu acho que é a primeira Acho que a gente Pulou do PSL Pra transformar o PSL Na maior bancada Mas digamos assim Moralmente É a primeira bancada Da Câmara Com 56 deputados Então é natural 13 anos Do governo Durante todo esse tempo O PT Evidentemente É um partido grande É um partido que goza De 30% Da preferência Do eleitorado brasileiro Como é que não vai ser Hegemônico Hegemônico nesse sentido Mas não que ele queira Ser hegemônico Não que ele queira Dominar tudo Não é isso O PT não é assim O PT sabe que é importante A alternância de poder O PT sabe que é importante A alternância de governo Agora Você tem que fazer Alternância de governo Legitimamente Tem que ganhar no voto Sem Fraudar Né Sem cometer Ilegalidades Quando você tem Eleições Limpas Ou Mais ou menos limpas Minimamente limpas Porque sempre tentam Sempre tentam sujar Né As eleições Quando o PT Tá prestes a ganhar PD vence E vai E vai construindo A sua história E vai construindo A sua Aspas Hegemonia Política no Brasil É Se alguém quer Combater a hegemonia Do PT Faz um partido Se elege Governa o Brasil Por 13 anos É Com resultados Mostra resultados E aí E apresenta Um discurso decente Sem violência Respeitando A democracia E o povo brasileiro Governando pra todos E aí De repente Quem sabe Você vai ter Uma Contrapartida A hegemonia Petista Desculpa Mas é simples Então se você quer Se você quer Polemizar com o PT E não E não ser Uma bolsa De ódio Como o Bolsonaro Ou uma bolsa De inveja Como os tucanos Que já foram Pra lixeira da história E já foram Extintos Sobrou só o João Dória Tecnocratas Foram pro buraco da história Aliás Eu até sinto falta De tecnocrata Porque quando você Só tem fascista No horizonte Dá saudade Daqueles caras Se pavoneando Pra Globo News E achando que eram Pessoas inteligentes Falando de economia Tecnocratas Do PSDB Dá um pouquinho De saudade deles Porque afinal de contas Há algum tempo atrás Pelo menos Eles não eram Violentos Como o bolsonarista Padrão Tradicional Bom Voltando Na questão Do bolsonarista Pra eu falar Do eixo temático Da nossa live Que assim É uma pergunta Ideologia é de direita? Eu pergunto isso Eu pergunto Porque é capcioso Eu sou capcioso A ideologia é de direita? Eu respondo É É E aí depois Eu vou desdobrar um pouco Porque o sentido De ideologia É um pouco É um pouco Errático É um pouco Disperso Difuso Eu vou Amarrar esse sentido Pra poder falar Vou usar o sentido Popular Da ideologia Que é um sentido Espúrio É um sentido Errado Mas é o que é usado Efetivamente Pelas pessoas No campo político Tá? Aí veja O que que o Bolsonaro Tá fazendo Mesma coisa Dessa 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 revolução chinesa Que foi fortemente Ideologizada Era pura ideologia Aquilo ali Ele tá atacando Intelectuais Tá atacando Tá do lado Do Olavo de Carvalho Que não é Ele é tudo Menos um intelectual É É um arremedo Uma engrenagem Solta Que Dispara Enunciados Pela internet E Angaria Seguidores Afinal de contas Como diria o Nelson Rodrigues O mundo seria dos idiotas Um dia Porque eles são maioria É O Olavo de Carvalho Então parabéns Ele conseguiu esse nicho Então Antitelectualismo Ataque ao ensino superior Mesma coisa Estruturalmente A mesma coisa Da revolução chinesa Ah O Brasil Tá revolução de Bolsonaro Tem gente Que vai até Aproveitar um pouco Esse Esse mote aí O detalhe É que O que que eu quero dizer Com isso É que A direita A ultradireita O fundamentalismo O fundamentalismo Sempre foi ideologizado Fortemente ideologizado Mas a direita Ficou proprietária Agora das ideologias Da ideologia Que um tempo atrás Décadas atrás Aparentemente Poderia ser da esquerda E o que que O que que é ideologia No varejo Pra gente entender Porque Filosoficamente Ideologia tem outro sentido A ideologia É a fonte do sentido Ela é a fonte Máxima do sentido Tudo vem da ideologia Qualquer Quando eu falo Quando eu enuncio Quando eu digo Alguma coisa Quando eu converso Quando eu faço Um discurso político Eu estou Obrigatoriamente Dentro de uma ideologia Caso contrário Eu não estaria Produzindo sentido Porque pra você Me codificar Pra você entender O que eu tô falando Você tem que Você tem que Dispor Minimamente Do mesmo Dicionário Do mesmo Vocabulário Com os sentidos Consagrados Pra você poder Codificar a minha fala Isso caracteriza Uma ideologia Um conjunto de ideias Nesse sentido Filosófico Agora No sentido No sentido Trivial No jargão Político Ideologia É uma Tem um sentido Negativo É um sentido De que aquilo Que você Diz Não tem conexão Com a realidade Basicamente Bom O que que aconteceu Posso Posso continuar Nessa tocada Tá todo mundo Me acompanhando Aqui Tudo bem Tudo bem Posso Vou avançar Mais um pouquinho Depois eu faço Uma transição O PT governou O Brasil Durante 13 anos A esquerda brasileira Muita gente Acusou Demais De ideológico 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 Bom O PT É tudo Menos ideológico Por que? Ideológico No sentido Desse negativo Porque Justamente O PT E os governos Democráticos Lula e Dilma Eles apresentaram Resultados Ou seja Não ficou Só no discurso Não ficou Só na ideologia Nós tivemos Avanços Em todos Os dados Sociais Do Brasil Sem parar Desde 2003 Todos Educação Ensino básico Ensino superior Economia Salário Valorização Do salário Respeito As instituições Aos direitos Dos trabalhadores Estabilidade Política Econômica Descoberta Descoberta De novas Riquezas Naturais Como o pré-sal Construção De hidrelétricas Para gerar Energia Construção De uma planta Eólica No nordeste Uma coisa impressionante Com subsídios Do governo Que agora o Bolsonaro Também vai tirar O Brasil O Brasil se tornou Um dos maiores Produtores De energia Eólica Do mundo Do mundo Em cinco anos Praticamente É uma coisa Sem precedente No mundo Quando a gente Ainda estava No governo democrático Da Dilma Rousseff Aqui na Dutra Onde eu circulo Onde eu circulo Bastante Todo dia Tinha uma carreta Gigantesca Com uma pá Gigantesca De uma De um Como é que se diz É da hélice De energia Eólica Em geral Ia tudo Para o nordeste Acho que eles Faziam aqui E daí Deslocavam Essa pá Gigantesca Sempre Por quê? Porque estava Em crescimento Crescimento Também tem a coisa Da água Tem a transposição Do São Francisco Evidentemente Tem tudo isso Quer dizer É muito resultado Resultado social O Brasil Atingiu a meta Antes Da meta Do milênio Ele atingiu a meta Aquela história Dilma Rousseff Da meta Dobra a meta Tudo mais É porque O PT é muito eficiente E atinge a meta Antes da hora E aí tem que mudar A meta Mortalidade infantil Desde E aí Faço até Menção Ao governo Também Fernando Henrique Cardoso Que durante o seu governo Também Reduziu a mortalidade infantil Mas ela caiu muito mais Nos governos democráticos Lili Dilma E o que aconteceu agora? Voltou Voltou a crescer A mortalidade infantil No Brasil Não é uma beleza É isso? Hã? É... Governo Temer Nós voltamos a ter doenças Do século XIX No Brasil Febre amarela É... Vou lembrar os nomes Das doenças agora Malária Chikungunya Dengue Você teve explosão Inclusive vamos ver Como é que esse verão Como é que vai ficar aí A prevenção a todas essas doenças Coisas gravíssimas Gravíssimas É... Programa de vacinação brasileiro É... Sempre foi considerado Um dos melhores do mundo Cobertura universal De vacinação De todas as crianças Todas Inclusive Era Uma Condição Pra família Receber O Bolsa Família Tinha que ter vacinação E o filho Daquela família Não podia faltar aula Olha... Olha o que nós perdemos Tá? Olha o que nós perdemos Tudo isso se dissolveu Com o golpe Tudo isso se dissolveu Com o golpe Tenho a tristeza De dizer pra vocês Nós vimos isso Todos os dias Na própria imprensa Golpista Tradicional Corporativa Ela dava os dados Tenebrosos E aí Pela fobia Ao PT Ela não conseguia Nem naquele momento Fazer uma leitura De que Veja O PT saiu Olha só como é que ficou O Brasil Meningite Todo mundo me lembrando Aqui as doenças Que voltaram, né? Então Para eles infantil É uma coisa inacreditável Inacreditável Programa Mais Médicos Também Foi praticamente Para a lixeira Você vê como é que é Uma degradação social É uma degradação técnica É uma degradação política Estrutural Estrutural Nós abrimos mãos De nove mil médicos Dos nove mil melhores médicos Do mundo Que são cubanos Para preencher É uma fragilidade de caráter Muito forte Porque é gente Que não passou fome Gente que não sofreu Né? Gente que Sabe? A gente sente isso Na sociedade brasileira É uma questão Eu fiz uma Uma metáfora Que é assim Nós estamos Diante de uma situação De se olhar no espelho De maneira assim Dramática Mas não olhar Olhar o teu rosto Olhar São as tuas vísceras Né? É... Olhar tuas... O Brasil está olhando As suas vísceras No espelho Nesse momento Terrível isso Exige Muita coragem De todos nós É... Bom Só pra então sintetizar A ideologia Se tornou De direita Nesse momento Que tudo que o governo Bolsonaro faz Que é um governo De extrema direita É ideológico Eles estão Eles estão entrando Em questões O Ministério da Educação Liberou por exemplo Propaganda Nos livros didáticos Pro ensino fundamental Ensino básico O Ministério da Educação Proibiu Que se fale Em violência Contra a mulher Nos livros É... Para didáticos Do ensino básico Você entende Que é uma coisa assim Absolutamente ideológica É um medo É um... Ao mesmo tempo É um medo De a esquerda voltar É... E eles sabem Que vai voltar Eles sabem disso Fizeram lá O... 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 É um projeto Só de poder Não é projeto De país É um projeto Só de poder Muito mal feito É... O MEC voltou atrás Não tô sabendo ainda Emanuele Depois eu vou ver Tá? Você vê... E é outro caso Eles voltam atrás Com tudo É... Na primeira semana De governo O governo Que mais voltou Atrás Na história Desse país Por quê? Porque não tem Legitimidade Não tem Legitimidade Não tem competência Não tem visão Não tem conexão Com a governança Não sabe o que é Governar Não tem a menor Intimidade Fizeram expurgos Em todos os ministérios Tirando Tirando Cargos Comissionados É... Que eram técnicos E que na pior Das hipóteses Deveriam ser aproveitados Pra fazer uma transição Tranquila Pelo menos Isso A transição Do FHC Pro Lula Pelo menos Isso aconteceu Até onde eu sei Foi uma transição Respeitosa Aqui E diga-se de passagem Não era nem a transição Com o governo Dilma Do PT Era a transição Com o governo Temer Que é um governo Freguês Do governo Bolsonaro Então eles vivem Quer dizer O bolsonarismo Sem o PT Pra odiar Ele praticamente Se esvazia completamente Tá acontecendo Muita coisa engraçada Muita coisa interessante Também na cena política Então assim Só pra concluir Esse primeiro Esse primeiro Momento da live Dizer assim A direita Ficou ideologizada Isso já tava acontecendo Há algum tempo Eu já vinha rastreando Isso há muito tempo Por quê? Porque a esquerda É que virou pragmática A esquerda É que ofereceu Resultados Resultados sociais Resultados econômicos Né? Resultados concretos De trazer os dois Maiores eventos Do mundo Pro Brasil Uma coisa sem precedente Acho que nenhum país Do mundo conseguiu fazer isso Salvo enganos Só os Estados Unidos Trazer Copa do Mundo E Olimpíada No intervalo de dois anos Que é uma coisa Que gera imensas divisas Econômicas pro país Que nós jogamos no lixo A nossa elite Vagabunda Com todo respeito Jogou no lixo O legado Da Copa do Mundo E das Olimpíadas Que era pra tornar O Brasil Potência esportiva E que era pra tornar O Brasil também Um grande Destino turístico Do mundo Que é o que ele merece Quer dizer A elite brasileira Não deixou Que nós Experimentássemos Os dividendos De dois eventos Dessa magnitude Por inveja Evidentemente Por inveja Por insegurança Por ódio Por desejo De continuar humilhando Né? Por que que o Lula Vocês sabem? Vocês sabem que Por que o Lula Enfim, tá preso Por que que ele é tão perseguido? Porque ele não Abandonou as suas origens O Lula Continua sendo O cara simples Que ele sempre foi Autêntico Gosta do Brasil Não vai passar férias Na França Ele gosta Nem em Miami Gosta do Brasil Gosta de ficar no Brasil E nunca traiu Suas origens De garoto pobre Que passou fome Que superou Tantas dificuldades É isso que é Intragável Pra nossa elite Porque Se o Lula Por exemplo Fizesse que nem Tem muito cantor Sertanejo Entendeu? Que é assim O cara passou fome Passou dificuldade Aí virou Estrela Sertaneja E aí comprou A Casona Comprou Iate O Neymar também Jogador de futebol também O cara Dificuldade O Neymar acho que Não passou fome Mas enfim Devia ser um garoto Que tinha que ir pra escola Não sei se foi pública Se não foi Garoto negro Já tem esse problema Também Social Que o Brasil tem racismo Mas aí o que aconteceu? Comprou Iate Ficou milionário Fraudou Fraudou o pai dele Lá com o imposto De renda espanhol Todo um problema Em brólho Em torno do Esses caras se venderam Esses caras são queridos Pela nossa elite Neymar Os empresários Da Havan E tudo mais Esses caras são queridos Porque eles Rejeitam o passado deles E quando o cara Rejeita o passado De luta De ter sido pobre De ter passado fome Aí a elite gosta Aí a elite chama Pra participar do clubinho Agora Se ele continua sendo Leal Ao seu passado Às suas origens Ao seu povo Aí a elite fala Não Aqui não querido Não quero você aqui não Com você Eu não vou conversar Pelé é um bom exemplo Também João Lucas Muito bem lembrado Então Veja Nós estamos Diante de uma experiência Que é A concretização Da ideologização Exacerbada Da direita A direita Virou a proprietária Da ideologia Essa ideologia Vagabunda E barata No varejo Que é a compreensão Daquilo que não tem Conexão com a realidade Porque a esquerda Produziu governos E produziu políticas Eficientes Com conexão Com resultado Tem resultado Pra mostrar Entendeu? Não é só O discurso Não é só o gogó É o projeto É a luta Política É o embate É o embate Eleitoral É a conquista É o sofrimento Mas é apresentar Resultado Que se a esquerda Não apresentar Resultado Ela é expelida Do poder Se a direita Não apresentar Resultado Ela continua lá Então Veja Em grande medida Nós estamos Nesse Nós temos que Por isso Por isso que tem aqui Eu trago a linguística Pra comentar Assuntos políticos Pra vocês Porque tem muita Armadilha na linguagem As palavras Elas são corruptas A palavra corrupção Então é a mais corrupta De todas Porque ela engana Muita gente As palavras Elas enganam A linguagem Não foi feita Pra comunicar Muita gente Pensa isso Nesse caso O chacrinha Que tava certo Foi feito Pra comunicar E não comunicar Sobretudo Não comunicar A linguagem É uma disputa De espaço político É por isso Que a política Na verdade É uma grande Um embate Semântico É um embate De narrativas É um embate De discursos É isso que faz Prevalecer políticas Que depois vão ter Suas consequências sociais E econômicas E culturais Então a gente tem que ir Quando eu vou Quando eu vou Na questão Do sentido Da linguagem Eu tô tentando ir Ir no DNA Da questão Tô tentando ir Naquilo mais No que é mais estrutural Numa disputa Política Né Então nesse momento Se a gente E aí é um terreno Muito complexo Quer dizer Inclusive pra uma pessoa Sozinha é impossível Você tem que ter Uma equipe Você tem que ter Você tem que ter Várias pessoas Trabalhando Digamos assim Na codificação Dos enunciados Pra poder produzir Uma resposta A altura política Por exemplo Vamos entrar Na outra galera Da live agora Então vocês entenderam isso? Manda coraçãozinho Pra mim se entendeu Se não entendeu Manda outra coisa Mas não manda bravinho não Dá pra mandar A coisa bravinha Pra mim aqui? Eu tô curioso Dá pra mandar A carinha brava Pra mim? Tem uma música Muito louca Que eu vou botar Pra vocês agora Tem carinha brava? Não tem? Aquele carinha O xixim Chatinho Não tem só coração? Que isso? Tem ninguém Não tem nem um bolsominion Aqui pra mim? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê? Vamos lá Vamos lá Eu quero música Live do Conde Você está ouvindo? Ah! Tem o Bravinho O Bravinho é legal O Bravinho é muito louco Eu curto ele Manda o Bravinho pra mim Esse cara é ótimo Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver que tem um som aqui Que eu canto Isso aqui é legal Será que é isso? Olha o ovo Olha os ovos do Conde Meus ovos é vermelho Aê, moçominho Vamos lá Segunda parte Live do Conde Meu amigo Meu amigo Zé Reinaldo Carvalho Queridíssimo Editor 247 Ele foi pra Venezuela Olha que sensacional isso Ele foi pra Venezuela Zé Luiz, tudo bom? Foi pra Venezuela hoje Vai cobrir a posse do Maduro Foi a convite do governo venezuelano Acho Do governo venezuelano E o Zé O Zé Reinaldo é sensacional Eu adoro esse cara E ele vai trazer Vejam O Brasil Péssimo de cobertura internacional A imprensa brasileira é um nojo Não sabe nada do que acontece no mundo As editorias internacionais da imprensa brasileira São as piores do mundo Quem diz isso é o Pepe Escobar Mas o Zé Reinaldo foi pra Venezuela E ele vai trazer Ele vai trazer As notícias reais da Venezuela pra gente No Brasil 247 Nós vamos ter oportunidade Inclusive de repente De conversar com ele lá na Venezuela Se o Zé Reinaldo tiver me vendo aí na Venezuela Um beijo pra você Zé Reinaldo Inveja de você que tá em Caracas Caraca velho O cara tá em Caracas Caraca Vamos lá Mais um pouquinho Daqui a pouco acaba a live Olha só Então A coisa curiosa Deliciosa Estranhosa Portentosa Que tá acontecendo Nesse momento em Brasília Que é o seguinte O Rodrigo Maia Olha só essa Escuta essa O Rodrigo Maia Ele Evidentemente ele quer Ser reeleito Presidente da Câmara Federal Rodrigo Maia Do DEM Filho do César Maia Vocês sabem Que é o Rodrigo Maia E aí Ele costurou um acordo Com o PSL E o partido do Bolsonaro Só que Pra ser eleger Presidente da Câmara Precisa de vários apoios Não pode ser só um apoio É uma costura Muito complexa A discussão Legislativa De uma certa maneira Nós estamos Nós temos uma certa proteção O pessoal adora Meter o pau no congresso Achar que é tudo É Tudo sem vergonha E tudo mais Não é bem assim Não é bem assim Que funciona Quando você tem democracia A coisa funciona Até relativamente bem Mas agora Como agora você não tem Mas É Institucionalmente Se tem ainda Nós O que que é o congresso? Congresso são vozes O congresso não é o partido Do eu sozinho Congresso são 513 vozes Evidentemente Elas se aglutinam Partidariamente Por bancadas também Mas são vozes Os caras representam Interesses que Eles foram investidos Evidentemente Tem gente que é ali Que é picareta Que não sabe de nada Enfim Tem Mas É bom não subestimar A política É bom não subestimar A política A política É feita com Com a sua Com a sua essência A discussão Sobre temas Relevantes Para a nação O Maia Então portanto E pra se eleger Por exemplo O Renan Calheiros Provavelmente Ele vai se eleger Presidente do Senado De novo Por que que o Renan Calheiros Sempre consegue Porque o O cara que vence Uma Presidência do Senado Ou da Câmara Ele tem que ser um cara É É Sem paixões Exacerbadas Políticas Ele tem que ser equilibrado Ele tem que conversar Com todos os lados Não existe Condição De um De um De um Presidente da Câmara Ou do Senado Polarizado Jamais vai acontecer Isso na história do Brasil Tem que ser alguém Com trânsito Em todos os É por isso que eu acho Virgínia e Maria Ramos Que estão falando do Freixo O Freixo é o cara Super legal Mas dentro dessa lógica O Freixo Ele vai Ele vai cumprir Um papel importante Mas chance De vencer Difícil Difícil por quê? Porque ele é do PSOL Ele representa Um Né Ainda mais No governo Bolsonaro E tal Representa Um Nós Infelizmente Nós não estamos Numa De posse De uma civilidade Democrática A ponto de um cara legal Como o Freixo Conseguir ser eleito E aí Eu estou sendo bastante pragmático Para a presidência da Câmara Então Quem é eleito Para a presidência da Câmara? Pessoas que são estáveis Pessoas que conversam com todos os lados Sem preconceito Nesse ponto O bolsonarismo Começa a Espanar Porque ele vai ser obrigado a fazer política E ele já ensaiou esse primeiro lance Ele ensaiou Se aproximando do Rodrigo Maia Através do Gustavo Bebiano Se não me engano E aí Empenhou ali O seu apoio Para o Rodrigo Maia Presidente da Câmara Então o Rodrigo Maia Já conquistou o Centrão O PR O PP O PSDB Do Dória Que tem lá Meia dúzia de deputado Para dar uma ajudinha E o PSL Que é o partido do Bolsonaro Só que Olha só que interessante O PT Tem uma bancada gigantesca na Câmara Que é de 56 deputados O PT Estava começando a conversar Com o Maia O PT Estava lá conversando Alguém disse aqui Que não vai apoiar Mas calma Calma que a situação Não é simples assim E Eventualmente O PT Já apoiou o Maia Para ser presidente da Câmara O Maia está lá Pelo apoio do PT Exatamente Depois do golpe O PT apoiou o Maia Para ser presidente da Câmara Amando não O Lula falou assim Não Pode apoiar o Maia Tá Só que assim Como você tem Mas veja Não importa se o cara Presta Não presta Presta A lógica ali é outra Se vocês não entenderam Como é que funciona O Congresso Nacional Quiser fazer o Socialismo romântico Do século XIX Não dá Você tem que ter Conexão Com a estrutura Política brasileira Minimamente Para poder operar E poder ganhar espaço Tá É Assim Assim que o Lula Conseguiu Os governos democráticos Do PT Assim que eles conseguiram Fazer os 13 anos De democracia plena No Brasil Com conquistas fantásticas Para a sociedade inteira Tá Não estou dizendo Que sujou as mãos Não é sujar as mãos É entender A lógica Psicologia Do Congresso Nacional Tá O que eu quero dizer Para vocês Por enquanto Eu não estou tomando Partido de ninguém Eu só quero ver O circo pegar fogo Podem discordar A vontade do Conde Eu sou um dos caras Que mais defende A discordância Das minhas posições Né Isso é fundamental Eu aqui Eu abro janelas Se eu não Doutrino Não tem doutrinação aqui Aqui é abrir janelas São insights É Se o PT Apoiasse o Maia Daria um curto circuito Uma crise gigantesca No bolsonarismo Antes de começar O ano legislativo Porque eles não iam Aceitar o PT No mesmo barco É E a rigor O Maia Não teria De descartar Ou desprezar Um apoio do PT Se ele eventualmente Viesse Só que ele já se antecipou Quer dizer Isso é a polarização extrema É a violência extrema O Maia já descartou O apoio do PT Antes do PT Fechar Fechar a questão No assunto Ele tá com medo Que o PT apoie ele E isso Estressar O bolsonarismo O que que eu quero dizer Com isso Isso é engraçado Em primeiro lugar É engraçado Porque é muito infantil Por parte do Maia Do bolsonarismo E afins Mas o interessante É que O PSL E o bolsonarismo Deixa evidente Que não vai saber Fazer política Não vai saber Ele tá até tentando Apoiando o Maia Mas ele não vai saber Ele é infantil demais Né E E E Sinceramente Quem tem Uma atitude Tão infantil Assim Com relação A Porque Pra que que serve o congresso O congresso É pra aprovar matérias Qual a matéria Principal Que o Bolsonaro Quer aprovar Que ele foi Né Que a elite Tá sustentando A existência dele Por isso Reforma da Previdência Prioridade Zero Do mercado Dentro do governo Bolsonaro E enquanto isso Ele vai fazendo Aquela pauta De revolução Bolsonarista Né É Reservas indígenas Né Coisas assim Esdrúxulas Né Diplomacia Transferência De embaixada Base americana No Brasil Vai soltando Vai voltando Atrás Né Hoje uma matéria Muito importante Que foi ao ar Aí na Na TV 247 Conversei com o Leó Atúr sobre isso Quer dizer Os aliados Do Bolsonaro Que não são tão burros Quanto eles Entraram em pânico Com uma primeira semana Com tantos recuos Assim Dos principais ministros E do Bolsonaro Todo mundo desmentindo Todo mundo O tempo todo Quer dizer É uma coisa Que causa muita instabilidade Se ninguém governa um país Assim com tanta instabilidade 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 discursiva Política Tá certo? Então vai se anunciando Um esquema assim O Pro bolsonarismo Aprovar Matérias Na câmara Ele vai ter que fazer política Ele vai ter que conversar Inclusive com a oposição Ele não vai conseguir conversar Porque ele não gosta De conversar com ninguém Se dependesse do Bolsonaro Fechava o Congresso Nacional E aí Sinto muito O prognóstico É de um governo Que não vai conseguir aprovar nada Nem precisa Da pauta bomba Do Eduardo Cunha Que truncou E sabotou O governo Dilma Com pautas bomba Porque O governo Bolsonaro É a própria bomba Não precisa de pauta bomba Ele é a bomba Então Nós temos Um cenário Para O início do ano legislativo Muito complicado Para o bolsonarismo Para o Bolsonaro Eu quero lembrar Que o Bolsonaro Vai entrar na faca No final de janeiro É? Ele vai entrar na faca Ele vai operar Mais uma vez Vai tirar a bolsa dele E vai ficar só o Naro Tira o bolso E fica só o Naro Naro Agora você é o presidente Naro Não, tô brincando Ele vai No hospital Eventualmente pode ficar Numa situação fragilizada Tem todo um marketing Em torno disso aí É... Aí Já começou Aquela coisa assim Estomacal, né? Ah, não vai apoiar o Maia De jeito nenhum O PT não pode apoiar o Maia Eu acho Que devia apoiar de farra Né? Só pra implodir o Bolsonaro O bolsonarismo Ia ficar mais perdido Do que barata tonta Em tiroteio Se o PT Apoiasse o Maia Tá? Política não é só Aquela coisa certinha Aquela coisa fofinha Aquela coisa romântica Nós temos de ter É... Um pouco de malícia também Mas sou eu, né? Sou eu É... O PT não age assim Podem ficar tranquilos Que eles não vão apoiar o Maia, não Né? É... Mas assim... O bolsonarismo vai enfrentar problemas Não sabe fazer política Ele nega a política Como que ele vai conversar com o Congresso? Né? Então nós vamos ter A rigor A luta vai ser no Congresso Nacional Nós temos que travar essa luta E a bancada do PT Acho que nunca foi tão aguerrida Como é agora Né? A liderança da Glaze Hoffman A Glaze Hoffman tá assim Simplesmente sensacional Uma liderança espetacular Ela foi melhorando A Glaze Hoffman assumiu o partido Num momento dificílimo Do PT Do país Encarou o desafio É... Dificuldades ali no começo Dessa liderança De uma máquina partidária Que é tão poderosa como o PT O PT é forte demais É... Isso é engraçado Tava conversando com o meu amigo Ricardo Amaral Jornalista É... O Bolsonaro Ele acha que o PT É uma coisa assim Fácil de vencer Não é O PT é muito forte, cara Não adianta É uma espécie de Don Quixote ao contrário É... Que luta com os moinhos de vento lá, né? O moinho de vento O PT é um moinho de vento muito forte É um gigante Não é fácil destruir o governo Eles tentam destruir o PT Há 30 anos Desde que o PT nasceu O PT só cresceu com tudo isso Né? Então Voltando a Gleito O PT é muito forte Partido mais popular do país Né? Né? Disparado É... Representação Líder de representação na Câmara É... Muito forte no Senado Tá nos Estados Tá bem representado Tá forte Tá coeso Tem as suas correntes internas Que fortalecem mais ainda o partido Porque demonstram a democracia interna Que o partido vivencia Historicamente É... E a Gleisi nesse processo todo Ela foi... Ela foi... Ela foi aprendendo É... Como... Como gerenciar isso Com a situação extrema do Lula preso Político É... Uma campanha sórdida Contra o Haddad Nas últimas eleições presidenciais Por parte do Bolsonaro De todo empresariado Corrupto brasileiro Que pagou Pra propagar Notícias falsas E fake news É... Então Ela tá no melhor momento Acho que da... Da carreira dela Política A Gleisi Hoffmann Cada vez que ela se manifesta É melhor Ela já mandou o Ciro falar assim Chega Ciro Gomes, né? Vai ficar, né? Já deu o despeito Todo mundo já sabe Que você é um despeitado Então agora Pula a página Conquista Lidera Faz alguma coisa pelo país Foi na lata do Ciro Encerrou o assunto Acho que o Ciro vai pensar agora Várias vezes Pra voltar A criticar o PT Do jeito que ele vinha criticando É... O artigo que ela escreveu Que não vai dar tempo de falar hoje Mas na próxima live Eu prometo que eu falo O artigo que ela escreveu A respeito dos militares É devastador É histórico É um divisor de águas A Glaze Hoffman Em 2019 Vai ser Fiel da balança Naquele congresso lá Vai liderar Vai costurar Vai resistir E nós vamos estar lá juntos E nós vamos ter manifestações Já tem várias manifestações marcadas De sindicato Tá um caos Tá um caos No Brasil Essa extinção do Ministério do Trabalho Levou o caos Para os sindicatos Para os órgãos Para os setores Para as organizações jurídicas Em torno da gestão do trabalho O caos O caos também A ameaça De extinguir o Sistema S De cortar O repasso Para o Sistema S Que vai Causar um caos No mundo do empreendedorismo brasileiro As pequenas empresas Que tem O Brasil Tem a tradição De formação Formação De pequeno empresário Para ele poder Ser empreendedor E aplicar direito O dinheiro O investimento Que ele vai fazer O SEBRAE É responsável por isso E o SEBRAE É ligado ao Sistema S Então O SESC também Os shows do SESC As questões culturais Que tem pelo Estado São logo pelo Brasil inteiro Então Veja Eles querem destruir tudo Ao mesmo tempo Por isso que eu digo Que parece um pouco A revolução cultural chinesa Estruturalmente falando Né Eles estão querendo Isso Só que Só que sem Sem ser uma ditadura Efetiva Né Nós ainda estamos Aparentemente Você tem democracia Você tem eleição Você tem Você tem alguns instrumentos Nosso poder judiciário É vendido É tudo uma droga Mas de qualquer maneira A gente ainda É um povo Né Como diz o Gonzaguinha A gente ainda É um povo brasileiro E vamos lutar Contra toda essa série De retrocesso Vou tocar a música Para vocês Porque Nós chegamos No final Desta live Do Conde E no final A gente canta Para a gente Poder É Relaxar E Sonhar Entuar A voz Eu vou tocar Uma coisa Muito delicada Para vocês Hoje eu vou tocar Um Zé Geraldo Para vocês Que eu gosto Muito Vamos lá Comigo Mandem corações Essa É de muitos corações Minha amiga senhorita Eu nunca Eu nunca pude Lhe dizer Você jamais Me perguntou De onde eu venho De onde eu venho E pra onde vou De onde eu venho Não importa Pois já passou O que importa é saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho É quase nada Traz o que eu venho Traz o que é seu E vem morar Comigo Uma palhoça No canto Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar Comigo Agora Comigo Vamos lá Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta Depois Tem um violão Que é pras noites De lua Tem uma varanda Que é minha E é sua Vem morar Comigo Meiga senhorita Vem morar Comigo Doce Meiga senhorita Vem morar Comigo Muito obrigado Isso foi o Zé Geraldo Meiga senhorita Uma linda canção Dos anos 80 Do Zé Geraldo Lembrar o Zé aqui O Zé tem muitas canções lindas Quero fazer outras Aqui com vocês Lula preso político Lula livre Vamos continuar Na nossa luta Sem abaixar a cabeça Com muita vibração Porque a gente vai conquistar Novamente esse espaço Um beijo pra vocês E até a próxima Vida com onde Valeu